E aí galera do YouTube, seja bem-vindo de volta ao meu canal, aqui quem fala é o Mate, estamos de volta com Oxygen Not Included, aqui na nossa base, entrando numa fria. Aqui estamos vendo a coquitinhazinha fofa esperando um abraço, ninguém vem abraçar ela, coitado, não tem nenhum ovinho pra abraçar, nada, ficou triste. Deixa quieta aí, não tá trazendo grandes problemas pra nós ali. No episódio anterior nós fechamos aqui os viverinhos, tá, agora tão fechado bonitinho aqui, esperando que pressão. Tá, que eu tô tirando esse material daqui, que tá vindo pra cá, eu tô achando que, cara. Posso fazer diferente aqui, né, pra manter a pressão ali. Posso trazer pra cá, ó, aí eu mantenho a pressão do lado de cá, porque aqui tá indo pouco cloro agora. Deixa eu fazer diferente aqui então, deixa eu fazer assim, ó, deixa eu colocar um sensor de ar. Aí quando tiver acima de determinada pressão a gente faz, pra esse cara aqui não ficar com pressão. E outra coisa que eu também poderia ter feito, eu não fiz, é ter colocado esses blocos aqui, né. Aqui eu não vou fazer, porque esse cara aqui esquenta, mas esse aqui eu posso fazer, daí o bloco vai variar. No finalzinho do episódio anterior o vulcão tava quase expelindo, ó, tá 2.1 ciclos ali. E aqui a gente tava testando, opa, esse mercúrio não tinha antes, 90 quilos de mercúrio. Será que esse cara solta mercúrio? Mas petróleo ele já soltou, ó, tem petróleo aqui. Então eu acho que tá de bom tamanho essa temperatura, 256. Ó, ah, isso aí, ó, fechou. Sai do petróleo. Agora sim, ó, petróleo sendo cozido. E eu acho que ele deve tá soltando mercúrio aqui dentro também, tá. Porque esse mercúrio, esse mercúrio aqui a gente não tinha aqui antes. Essa quantidade grande de mercúrio aqui. Então provavelmente tá vindo aqui de dentro também. Então esse aqui, eu sabia que ele soltava vapor e esquentava o líquido que entrou. Tá, então ele deve tá soltando vapor. Estamos com 32 quilos de vapor aqui. E vamos controlar pra ver como que vai ficar isso. Tá, esse cara aqui eu posso descer até o final. Tá, né, pros duplicantes virem mais rápido lá embaixo caso precisem. Aqui já tá 200 graus, cara. Tinha que dar um jeito de esfriar essa parte aqui em cima, né. Como é que eu vou esfriar essa parte aqui? Deu ruim ali, já vi que tem um problema, temos um problema ali. Eu acho que aqui, cara, eu vou tentar fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou traçar um bloquinho aqui e outro aqui, ó. Talvez a gente consiga esfriar essa parte de cima. Não vai adiantar nada isso aqui. Se eu botar aqui e aqui. Vamos ver. Aí essa água pinga aqui, ela vai tentar manter isso aqui frio. Mas tá saindo já. Já conseguimos cozinhar o petróleo com este cara aqui. Tá, 260. Quanto é que tá aqui? 255. Então tô achando que essa área aqui fechou, tá. De repente consumir esse mercúrio e esse petróleo. Pode ser, tá. Vamos pensar numa forma de fazer isso. Mas hoje, nesse episódio, nós vamos continuar atacando aqui, ó. Vou dar mais uma nessa área aqui que vai ser a área gelada, gelada mesmo. Porque o fumarola de vapor, ela tá aqui, ó. Então eu poderia colocar toda essa área aqui gelada, tá. Deixa eu só colocar pra trazer de uma vez o hidrogênio. Alto engarrafar. Gás natural não vou conseguir trazer. Mas eu vou trazer o hidrogênio e o acidióxido de carbono. Deixa eu colocar uma portinha aqui só pra manter mais interessante ali. Cobre no ar de ferro. Beleza. Tá, tem também o alface pra colocar. Aqui o petróleo, o vulcão tá quase. Vamos ver ele rompendo aqui pra ver se esse aumento aqui deu bom. Esse pequenininho aumento aqui. Vou colocar mais um pra garantir. No turno, eles vêm fazer ali. Aqui nós estamos descendo. Eliminando esse caixa sendo compactado aqui embaixo. Já já ele vai nos ajudar. Enquanto que eu tenho aqui 82kg de mercúrio. Tem mercúrio mais em algum lugar aqui. Aqui. E aqui no canto. Aqui no canto tem bastante. Tá, eu tenho algumas coisas pra fazer aqui nessa área, tá. Então primeiro, esses aqui. Isso aqui eu vou descer. Eu vou descer mais um andar. Cadê o duplicante quando ele vier, ele já vem no lugar certo. E a gente fecha aqui certinho, ó. Aqui, eu acho que eu vou trazer, traçar mais um andar aqui embaixo, tá. Pra deixar esse aqui tudo gelado. Tá, vamos fazer. Daqui a pouco eles vêm construir isso aqui. Deixa eu botar pra escavar já. É a prioridade nessa parte aqui. Pra ninguém se trancar, né. Coincidiu aqui. Aqui eu vou botar o alguém. Pode ser o Alan de Oliveira mesmo. O Alan de Oliveira vai ser, foi escolhido. Vamos inspecionar isso aqui. Tem mais um banco de dados. Vamos trazer o Alan de Oliveira pra cá. É alcançável, assim, é alcançável. Construir isso aqui pra ficar alcançável. Esse bloquinho aqui também já em desmonta. E esse tubinho desce aqui. Tá, aqui eu vou fazer mais uma fileira desse. Eu quero colocar o feijão, né. O feijão brocoso que eu vi em algum lugar aqui. Acho que tá pra lá de cá. Aqui, né. Semente. Dedinho tranquilo. É, por aqui assim eu tinha um feijãozinho. Mas ele sumiu. Como é que eu perdi? Não tem aqui, ó. Broto brocoso. Não é feijão brocoso. É broto brocoso. Broto brocoso. Tem vários aqui, ó. É broto brocoso. Ele precisa de temperatura negativa. E dióxido de carbono. Dióxido de carbono e negativa. Então aqui, opa. Vou matar ele na pausa aqui. Concluir o processo neural. O que que é que ganhou? Mais 10 de força, ó. Opa, Alan de Oliveira ganhou mais 10 de força. Como é que ficou a força dele agora? Força 23, hein. Aí sim, hein. Que vamos deixar aqui. Quando a gente pegar algum outro. A gente vem fazer o processo aqui, né. Por que eu não tô gostando da pressão? Aqui quando tiver acima de... Para de bombear. Aqui a pressão tá em quanto? 90. Tá morrendo de fome. Quem tá morrendo de fome? Tá, só ir comer. Beleza. A comida não tá mais aguentando, ó. Tem que fazer mais plantações ainda. Ah, aqui. Eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eles fizeram. Tem que só escavar esta parte aqui. Isso aqui a gente tira. Expressiona e tira. Destrói tudo isso aqui. Porque esse aqui eu já destruí o outro, tá? Então eu não posso destruir mais nenhum. Aqui também desmonta. Aqui desmonta. Traz essa construção aqui. E essa aqui também. A gente fechar aqui. E fechar aqui. Tem mais uma área gelada. É, eu tô precisando de... DRECO. Um DRECO agora, né. Esporofúngico, não. Esporofúngico eu não quero. Terror na cozinha, operar, fã de rock anêmico. Não, olha o churrasquinho. Tá, aqui a gente tá com uma quantidade boa de bicho. Mas a comida tá baixando. Então eu tenho que fazer mais comida. Tá, deixa eu ver se eu já tenho alguma receita com o pãozinho das neves. Pãozinho das neves eu já tenho. Pãozinho das neves. Vamos mandar fazer pãozinho das neves aqui. Churrasquinho. Não, churrasco eu não quero. Seria interessante também. Porque eu faço hambúrguer congelante. Hambúrguer congelante. Será que eu tenho um pouquinho de alface? Tá, pode ser. Eu tenho que tratar o alface também. Começar a plantar alface. Vou pegar as configurações pra cá. O Panican. O Panican tá ficando tudo aqui, ó. Eu posso colocar, talvez aqui no cantinho, ó. Um local pros duplicantes acessarem a comida. Eu não preciso dar mais nessas geladeiras. Mas assim, rapidinho aqui a gente faz. Só puxa aqui. Constrói aqui. Acho que eu vou precisar de uma escadinha aqui. Pra eles chegarem ali. Fazer rapidão aqui. Aí as comidas que eles podem comer eu solto aqui, ó. Tá, aqui embaixo. Pra ver o que eles estão construindo lá. Aqui eu tenho que dar um destino pra esse petróleo, ó. Realmente, eles soltam mercúrio. Tá, tem... Tinha 90 aqui. Eu tenho muito mais mercúrio. Tá, então esse mercúrio que tá vindo daqui. Eu vou botar a lâmpada de mercúrio, cara. Eu vou botar a lâmpada de mercúrio por aqui, ó. Porque aqui vai ficar frio. Eu boto pra cá. Aqui eu vou fechar. Aqui não. Aqui cancela. O que que fez uma bagunça? Eita, olha só, William Heroes. Te manda daí, querido. Eu podia... Não, podia não. Te manda daí. Que isso aqui é gelo? Uma cloro líquido. Tá frio pra um caramba aqui. Tá, aqui tá faltando ligar a energia. Fechou. E aqui, liga aqui. Então agora tá tudo ligado. Temos quatro estações de lançamento aqui. Então esse mercúrio, que eu acho que tá realmente tá saindo dali, tá? Tô 200 quilos ali. Provavelmente aqui também deve estar saindo, ó. 200 quilos de mercúrio aqui também. Eles não construíram aqui? Vou construir aqui, aqui, ó. Pra fazer... De repente, essa água que cai aqui, ela dá uma esfriada nesse vapor. Esse aqui tem que ser aqui, ó. Pra que essa água caia aqui e esfrie. Porque aqui tá ficando muito quente. O último aqui não tá girando, mas... Tá de boa. É, eu acho que ele solta mercúrio assim, tá? Então vamos utilizar isso. Se eu construir uma proteçãozinha pra cair só mercúrio aqui. Não sei. Mas vamos tentar pegar esse aqui. Seria de umas duas bombas aqui, pelo menos. Elas teriam que ser filtradas ainda. Espera soltar mais um pouco. Subir um pouquinho mais o nível do petróleo refinado ali. Vamos atacar aqui, ó. Aqui, fechou. Já soltou hidrogênio. Não, por que que não trouxe nada aqui? O que que eu tenho aqui? Gás natural? Não serve. O que que tá aqui? Hidrogênio? Por que que não vem ninguém aqui, cara? Eles chegam? Eles chegam sim, cara. Vem aqui e desce aqui, ó. Ah, porque não tem gás e dióxido carbono. Dióxido carbono tem, tá? Vamos fazer o dióxido carbono. Deixa eu botar a prioridade 9 aqui. Que eu acho que eu esqueci. Esticarinha aqui, ó. Colocar ele aqui. Só pra fechar um cantinho com hidrogênio aqui. A gente já pode coletar. O dióxido carbono tá aqui. Por que que parou a produção de... O que que morreu? O que que houve? Ah, tá vindo ali. Tá, esse aqui eu acho que eu já vou parar, tá? Essa produção aqui. Aí eu posso cancelar aqui, ó. Porque eu vou começar a produzir plástico lá embaixo. Ó, eu tô com 42 sinaladas de plástico. Tá com a quantidade razoável, né? De plástico pra começar a brincadeira. Ah, eu não posso deixar aberto, mas eles fogem. Sabia dessa. Então eu vou aproveitar que eles já fugiram. Eu vou fazer igual ali em cima. Aqui eu copio tudo isso aqui. E colo aqui. Tem mais uma fileira de trigo das neves. Tá, só que aqui embaixo eles não constroem. Isso é ruim de fazer nesse nível aqui. Tem que fazer dois em dois. Pronto. Agora eles constroem. Deixa eu fechar isso aqui de uma vez. Que daí eu já trago de volta esses mamufs pra cá. Mamufs enfogados. Saiu do lugar. Aqui trouxeram de óxido carbon. Trouxeram. Então agora eu trago hidrogênio. Beleza. Olha lá, professor Martins. Está aí de uma vez. Essa água poluída que tá saindo com a temperatura. Saiu a menos 10. Essa é sem germes, né? Sem germes. Beleza. Já estão trazendo. Fechou. Pode tirar daqui. Deixa aí, não tem problema. Aqui a gente já pode escavar. E construir os devidos chãos, né? Pra ninguém ficar preso. O trigo das neves vai começar a sair de monte aqui. Aqui eles já estão fazendo o pãozinho. Então deixa eu botar aqui o pãozinho das neves. Copia pra cá. Então já vai sair o pãozinho das neves ali que vai pra baixo. Beleza. Aí o pãozinho das neves. Eu posso mexer alguma coisa com ele aqui? Não, né? Ainda não. Deixa eu ver a cagada que eu fiz aqui. Olha a cagada que eu fiz, cara. Soltei todo o cloro que eu tinha, cara. É mole ou quer mais, cara? A cagada que eu fiz ali. Ai, ai, que cagada. Não tem problema. Daqui a pouco a gente limpa esse aí de novo. O que que deu aqui? Saúdo do tronco. O que que deu de errado? Ah, faltou gelo. Porque aqui é snow. Esqueci de colocar snow. E aqui? O que que tá faltando? Nem sei o que tá faltando. O que que tá quebrando aqui, cara? Cloro. 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 Ai, Jesus. Ai, Jesus. Cloro. Que cagada. Cagada a pouco é bobagem. Só ver como é que eu vou tirar esse cloro dali que já deu. Nossa, tem até mercúrio aqui dentro, cara. Ah, não. Mercúrio tá fora. Tá, ainda bem que não subiu nenhum cloro pra cá. Senão ia ter probleminhas. Mas aqui deve ter subido. Também não. Deixa eu cortar aqui pra não ter problema. Deixa eu cortar aqui pra não ter problema. Esse cloro. Deixa eu tirar daqui, cara. Vou jogar aqui, ó. Pronto. Aí sai dali esse material todo aqui. Ah, eu perdi um pouco de etanol. Vou. Mas não tem problema. Aqui também vou perder um pouco de etanol. Mas não tem problema, tá? Que cagada esse aqui, cara. É de todo o cloro que eu tinha ali. Nafta. Move pra cá. Aqui eu já fiz errado. Primeiro eu tenho que fechar. Pra criar o vácuo. E depois eu tenho que abrir. Aqui também não dá pra deixar aberto. Eu sei que podia deixar aberto. Eu sei que os bichos não passavam. Não passassem. Eu sei que os bichos não passassem por aqui. Mas eles passam. Eles não passam por aqui, ó. Ah, eles passam sim. Até que fora. Tá, então não dá pra deixar aberto. Eu tenho que deixar automático. Deixar automático ou fechar como esse aqui, tá? Se o mercúrio ficar num canto só pra mim, vai ser melhor. Esse etanol aqui eu queria resgatar, cara. Não é tão pouco. Não sei se vai valer a pena. Perdemos aqui o vulcão. Perdemos. Mas pelo jeito deu certo. Vigou mais um pouco aqui ainda. Deixa eu secar esse aqui. Chegam aqui, chegam. Chegam sim, sim. Aqui eu tenho que subir. Esse aqui, esse aqui, esse aqui eu tiro. Tá, o cozimento aqui tá de boa. Aqui, ó. Que agora tá interessante, ó. 195. Então esse aqui realmente funcionou. Fez bagunça aqui, hein. Ó, mais um ficou preso aqui, cara. Eles tem que fechar pra eu poder laçar esses caras de novo, tá? Eles terminam aqui. Copia pra cá. Copia pra cá. Pronto. Vão ter bastante trigo das neves. Ó, aqui, beleza. Saiu o cloro aqui. E saiu o etanol. Aqui tá quebrado. Eu tenho que arrumar. E agora tá saindo o que? Etanol. Beleza. Acho que agora eu posso voltar a grudar aqui. Na verdade, esse aqui eu já devia ter tirado daqui. Quanto que eu tenho aqui? Carvet, lumens, quarks. Tô levando lá pra cima, né? É, eu tô levando pra aqui, ó. Pra manter sempre ligado. Esse mercúrio. Será que eu consigo salvar isso aqui em cima ainda? Acho que não, né? Vamos ver. De repente, não, mas aqui vai cair. Não sei. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver o que que vem na duplicadora. Interessante. Não, flox eu não quero. Artista, traje, suprir, pesquisar. Pesquisar eu não preciso, mas aquele atlético ali a gente é interessante, ó. Vestir, vestir, trajes, elegância, resistência a germes. Mas sem construir. Pegaram. Sem construção eu não quero. Não gostei de nada. Então vem essa flox aqui. O que que deu aqui? Que eu posso desmontar. Esses bamufs eu posso tirar daqui, tá? Já pararam de receber coisa. Isso aqui também eu já vou tirar daqui. Não precisa estar aqui. Posso tirar daqui esses caras aqui, ó. Isso aqui eu vou mover pra cá. Eu vou ter que fazer aqui um processo de geração de... Eh... Direito, né? De... Etanol. Pra suprir o broto brocoso. Tá, aqui faltou plantar. Ligar a água. Não, agora tá até ligado. Ah, falta só aqui, ó. Faltou só ali pra fazer. E o que que mais tá faltando? Ah, é... Fertilização e irrigação. O que tá faltando? Eu ligar aqui, ó. Este cara aqui. Este cara aqui. Vai vir a terra dali também. Vai se dividir. Essa terra aqui. Não sei se vai dar conta. Vamos descobrir. Liga esse aqui. Esse aqui. Os flocos aqui que ficaram fora. Deixa eu laçar elas. Assim que fechar aqui eu laço mais. Porque esse aqui, granito, teria que tirar dali. Tá, aí eu preciso aqui embaixo. Deixa eu ver em que altura que eu vou colocar isso. Fazer um processo interessante pra gerar etanol. E o etanol gera bastante dióxido de carbono. Aqui não deve tá tão frio. É, aqui tá mais quente nessa região aqui. Tem uns pedacinho gelado. Mas aqui pra baixo tá quente aqui também. Eu tenho esse vulcão ali. Eu tenho esse biobot aqui que eu posso botar pra rolo também. Ó, aqui ele já vem limpar. Quero ver quanto de petróleo ficou ali. Se isso aqui fez algum sentido. Fez sentido fez, né? Porque ele tá... Aqui sumiu todo o petróleo que tava aqui caiu. O petróleo não, o magma, né? Eu só não quero perder magma pra cá. Aqui ficou quanto de magma. Não é cobre, não é nem magma. É cobre líquido. Então eu acho que não caiu nem o magma pra cá não. Deixa eu ver se fechar aqui. Aí tá resolvido. Deixa eu laçar essas flocos aqui também. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu passar uma escada aqui. Que eu acho que eu já fiz errado. Deixa eu tirar esse cantinho daqui. Deixa eu tirar essa escada daqui que eu vou fazer de plástico. Eu tenho esse plástico sobrando. Tá na hora de começar a gastar esse plástico. Vamos fazer assim. Assim. Aqui e aqui, né? Fechamos as subidas e as descidas. Tá, aí eu preciso fazer o feijão brocoso. Deixa eu ver o broto brocoso, né? Vamos ver o que que ele me faz aqui. Faço feijão brocoso, é isso aí. Tá, aí com esse aqui eu gero com etanol. Ah, precisa de terra também. Precisa de terra. Então pra gerar terra, é a cutia. Então tem que pegar aquela terra que tá lá em cima. Ele gera feijão brocoso. E com feijão brocoso, eu faço o quê? Tem a combinação do feijão brocoso? Comida. Feijão brocoso. Tá aqui, ó. Eu faço seis unidades mais tela. Eu faço... Nosh Nons. Raiz tônica. Eu também não tenho raiz tônica. Faço feijão apimentado. Tofu. Ah, aqui faz tofu. Interessante. E aqui faz brocinho. Tá, brocinho eu não quero. Feijão brocoso. Ah, feijão brocoso é interessante aqui. Vamos fazer sim. Só que eu tenho que achar um lugar pra produzir mais etanol. Senão não vai dar certo. Além do que, eu tenho que esfriar o ambiente. Tirar esse material daqui. O que que é isso? Bloco de malha. Esses bichinhos aqui, eles geram terra suficiente. Tão vendo que eu não... Ou os duplicantes estão mexendo com as terras aqui, né? Tá, deixa eu terminar aqui, ó. Solta essa nafta. E eu vou ter que filtrar novamente aqui. Será que eu consigo mais um pouquinho de cloro? Difícil, né? Perdi todo o cloro que eu tinha ali, cara. Mas eu posso trazer pra cá as barrelas. O que que é isso aqui? Gelo poluído. Posso fazer assim, ó. Deu trato que eu ainda tiver de barrela. Apesar que eu acho que eu não devo ter muito. Não, tem muita danada de barrela, ó. Deixa eu aprisionar essas caras de novo aqui. Porque eles estão morrendo. Não que o bicho seja um problema, né? Que tem um monte lá em cima. Ó, pãozinho das neves, cara. Eu tenho um bocado aqui. Vou precisar de alface pra fazer o hambúrguer. Entregar lá pro... Vou fazer um pouquinho, uma... Uma pequena plantação de alface aqui, cara. Eu acho que eu já resolvo um bocado dos meus problemas aqui. Ah, mas aqui precisa de barrela. Tá, aí pra fazer barrela. Preciso... Do refino de barrela. Que eu ainda não pesquisei, provavelmente. Esse aqui. Não. Esse aqui, ó. Deixa eu mandar construir esse aqui pra ter o... O funil de barrela. E a gente vai começar a ter barrela pra poder produzir o alface do mar. Em larga escala, né? Eu uso esse cara aqui. Acesse ele ali e libera pra fazer isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Bolinha. Escavação gourmet. Esse aqui eu achei interessante, ó. Mais um cozinheiro. Vamos ver quem vai entrar na base aí. Shadow! Ó, Shadow! Bem-vindo à base. Obrigado pelos comentários, pelo apoio. Vou até dar um pontinho pra atinhar. Shadow, Shadow. Tem escavação dura, boa. Vou botar a escavação. Mas depois eu troco. Porque ele vai ser cozinheiro também. Olha a quantidade de cloro aqui, cara. Eu vou pegar esse cloro daqui. E vou tirar daqui. Colocar aqui. Só fazer uma saída simples. Pra eliminar tudo que não for cloro. Desse jeito aqui, ó. Acabou o cobre. Aí esse cara passa aqui. Daqui vem pra cá. E daqui conecta aqui. Energia pra ele. Vai ter algum canto disponível aqui tem. Faz logo aqui. Pra gente ter essa saída de uma vez. É até interessante. Ó, aqui o cloro ficou tudo preso aqui. Por causa dessa náfita. Aqui é tudo que for diferente de cloro. Aí eu vou reabastecer de cloro aqui. Vou trazer pra cá. Aqui agora eu posso destruir esse. E... Ah, faltou uma coisa também, cara. Antes de fazer tudo. Eu tenho que trazer esse líquido aqui, ó. Que é o meu resfriador. Sobe aqui. Estou até esquecendo. Faz aqui rapidão. Aqui a gente vai poder fazer o hambúrguer congelante. Preciso de churrasco. Eu gastei churrasco. Tá, aqui em consumíveis. Eu quero tirar o... O churrasco. E o pãozinho. Ninguém vai comer churrasco e pãozinho, por enquanto. Ó, tá no vácuo. Maravilha. Preciso agora ter a saída de volta. E começar a ter cloro aqui. Por que que não tá ligado isso aqui? Que tá faltando cobre. Feito. Aqui não dou, ó. Será que é por isso que eu tô com problema aqui? Ó, aqui deu boa. Falta só a ponte. Pra esse líquido começar a vir pra cá. Daqui a pouco eles já vêm fazendo. Fizeram agora. Eu só conecto aqui. E desconecto aqui. Aí esse líquido vem de volta e passa por ali. Ele vai começar a esfriar aqui assim que chegar o material que a gente quer. Eu construo ali. E aqui eu acho que tá fechado. Tá, um lugar pra armazenar a comida dos duplicantes. Aqui travou. Aqui travou porque tem muito líquido. Deixa eu ver o que eu posso fazer com esse líquido aí. Poderia criar um buffer. Deu no corpo mais esse risco. Faz aqui. Desconecta aqui. E toca ali e fecha. Tá, eu vou precisar também trazer os gases pra cá. Tá aqui, ó. Aqui. Pra esse tudo aqui. Não tá mais acontecendo. Talvez eu não precise mais. Aqui, ó. Essa saída. Pode ser diretáceo aqui. Não, não dá. Aqui. 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 E até aqui. É uma viagem, mas o gás vai chegar ali. As devidas pontes. Já vou colocar uma ali pra não ter problema. Esse reservatório de gás aqui é pouco, tá? Seria demais. Mas pra ter mais, eu precisaria gastar mais energia. Como é que tá aqui, desinundou? Ainda não. Tá, daqui a pouco libera. Esse cara aqui eu posso tirar. Terminaram a pesquisa? Não, ainda não, né? Estou aqui no canto pesquisando. Nosso laboratório. Tá faltando água? Ah, sim. Porque a água era pega das chaleiras. Então, deixa eu aproveitar que eu fiz isso. Deixa eu desmontar esse cantinho. Não. Eu desmonto aqui no meio, ó. E aqui eu ponho a bomba, né? Tá certo, cara. Desmonto aqui. Desmonto aqui. Aí eu ponho a bomba, ó. Pronto. Agora nós vamos ter água lá pra terminar a pesquisa. Por que que não ligou aqui ainda? Porque ninguém chega ali, cara. Por que que não fiz essa bodega um pouquinho pro lado de cá? Tá, estão todos nos locais aqui. Então. Etanol. Eu posso catar um pouquinho desse etanol aqui, ó. Como é que tá de terra aqui? Porque tem bastante terra. Essa terra tá vindo pra cá. Posso dividir essa terra lá com baixo. Essa parte de baixo aqui, ó. Vou fazer isso, cara. Então eu vou botar mais um... Mais uma estrutura aqui. Pra ver o... O broto brocoso, tá? Não sei como é que vai ficar. Vou botar oito. Pra ver como que vai ficar. E aí esse etanol... Eu vou trazer lá de cima. Aqui mesmo. Liga aqui. Só pra eu testar. Aqui é uma coisa que eu quase não faço. Esse broto brocoso. Mas como tá aqui. Eu vou fazer, tá? Isso aqui eu posso copiar. Colar aqui. Isso aqui tudo a gente... Rocha ígnei e cobre. Não, cobre não. Pode ser alumínio. Tá, aqui tem que plantar. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui, ó. Eu não tenho. Eu tenho que tirar. De algum lugar. Deixa eu ver que eu vou tirar um. Aqui, ó. Tem alguém escavar aqui rapidão? Só pra eu ver esses caras trabalhando ali. Aí o etanol... Já vai descer daqui pra... Terra? Eu tenho que descer também. A terra chega aqui, ó. Onde é que eu poderia descer essa terra? Se eu quiser pra cá eu desço reto. Semi reto. Desse jeito. Aí vem certinho pra cá. Aqui tá de boa. Então sobe um pra cá e pra cá. Só que o problema é que aqui vai vir... Não gostei, cara, disso aqui. Aqui tá vindo madeira também. Madeira é pra subir. Então deixa eu colocar este cara. Onde é que ele alcança? Não alcança. Alcança aqui, ó. Será que alcança aqui? Acho que alcança, né? Alcança, alcança. Aí aqui eu boto a terra. Que vai pra cá. Energia pra isso tudo. Qualquer isso termina. Mais um duplicante, será? Ou mais vai vir o que a gente precisa. Pode ser a lava do óleo. Só que eu tenho que tirá-la daqui. Aqui também não tem nada. Aqui não tem dióxido de carbono. Aqui tem, ó. Traz pra cá. Que aqui tem dióxido de carbono. A pesquisa tá saindo. Por que que tá parado aqui? Supercomputador. Por que que a pesquisa tá parada aqui no supercomputador agora? Água. Não, água. Você se tenta aqui, ó. Aí sim, ó. Voltou a ter cloro aqui. Conecta aqui pra encher ali. 20 quilos de cloro, beleza. Arrancamos esse aqui fora. E vamos trazer o trilho pra cá. Já tá passando um trilho aqui. Tá, então eu corto aqui. E esse trilho do retorno da comida vem pra cá. Certinho, certinho, certinho. Tá, e o que que eu vou querer ligar aqui? O que que eu vou querer colocar aqui? Deixa eu pensar aqui. Eles não chegam? Chegam. Ó, o cloro tá 19, menos 19 graus. Então toda comida que sobrar daqui vem pra cá vai cair aqui. Esse plástico que eu posso coletar. A comida que tá aqui. O detalhe é que se eu pegar o hambúrguer congelante e fazer, eu posso colocar ele aqui. Porque os gases já chegaram, ó. Posso colocar e fazer. Onde é que eu tenho churrasco? Ali em cima eu não tenho churrasco. Mas se chegar, churrasco, beleza. Se chegar, eu tenho que mandar pra cá. Churrasco. Aqui eu faço churrasco, né? Ah, faço isso que eu não tô fazendo. Por que que eu não tô fazendo? Porque eu tô fazendo a... Eu tô fazendo essa aqui, ó. A Panican. Porque a carne é usada tanto na Panican quanto no churrasco. Deixa eu tirar a Panican daqui. Aqui eu boto a Panican. 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 Eu ia pra cá. Pra botar ali também. Aqui. Beleza. Já tirei. Acho que eu tenho que terminar ali. Mais uma. Pra terminar. Tá. Da Panican vem pra cá. A Panican vem pra cá. Eu posso botar ela aqui, ó. Aí daqui. Eu ligo aqui e desconecto aqui. O que que tá saindo ali? Vamos squash. Beleza. Aí aqui eu boto Panican. Então vai pegar tudo ali e vai jogar lá. Por que que não desceu? Ah. Porque tem alguma coisa desabilitando ele. Que é o que? Que é a presença do duplicante. Pronto. Então a comida que ficar pronta aqui. Eu já mando pra cá e ela se manda. Tá. Então ela vai cair aqui. Vai vir pra cá. Esse cara alcança lá. E vai alcançar aqui, ó. São as comidas prontas. Que eu não quero que sejam feitas aqui. Aí junto aqui. Vem pra cá. Vai ficar disponível pros duplicantes. Essa geladeira eu posso desmontar. E essa aqui desmontar. Aí toda a comida vai ficar disponível aqui, ó. Vai dar certo ou não? Não sei, tá. Aqui eu tenho fruto de excelente e pick apple sequer. Deixa eu terminar esse aqui. Aí eu pego esse material todo e jogo aqui, ó. Nesse cantinho. E o duplicante tem acesso a comida e desce. Aquela escadinha ali. Vou pegar o efeito plástico. Aqui deu, ó. Então eu posso desmontar esse aqui tudo. Desmontar esse aqui. Já vai sair. Tá. E aqui, deixa eu ver. Não veio líquido ainda. Aqui vai ser o feijão brocoso. Que eu tenho um. Broto brocoso. Não é feijão brocoso. É broto brocoso. Aqui como é que tá a terra. A terra vai vindo aqui. É. Aqui eu tenho problema da terra. Por que que eu tenho problema? Porque eu tenho essa entrada. E tenho essa aqui. Perei que descer essa aqui. Não, não precisa. Mas eu posso fazer assim. E aí eu corto aqui, ó. Então agora eu tenho várias entradas e uma saída. Aí eu não tenho problema. E esse aqui vem aqui. Tá. Se trouxer o etanol pra cá, não. Tô faltando ligar aqui. Esse etanol vai descer. Vai começar a alimentar aqui. Deixa eu só alimentar uma por vez. A gente já vai ver como é que vai funcionar. Deixa eu botar a prioridade 9 aqui pra eles trazer esse broto brocoso aqui de uma vez. Tô faltando ligar a energia. Isso aqui chega. Chega, tá. Vamos fazer 6. Eu já descobri se vai funcionar ou não. Eu fiz errado, né. Variar. Tem que ser tudo por cima. Desse jeito. Tá. Temos um aqui. O que que tá faltando? Atmosfera. Ah. A atmosfera dele. Esqueci da atmosfera que é de óxido de carbono. Ah. É de óxido de carbono, cara. É de óxido de carbono. Tá. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Deixa eu já cancelar isso aqui. Que não vai funcionar. Não vai funcionar com o de óxido de carbono, tá. É. Realmente eu tenho que fazer. Tem que fazer o... A produção de etanol. A produção de etanol casada com ele. Tá. Deixa eu ver. Esse cara aqui aceita de óxido de carbono. Esse cara aqui aceita de óxido de carbono. O que que tá saindo aqui? Madeira. Meu Deus. Quanta madeira. Tá. Ambos aceitam de óxido de carbono. E se eu transformar a pressão disso tudo aqui em de óxido de carbono? Nessa região toda aqui. Acho que seria uma, hein. Vou fazer. Deixa eu desmontar aqui. Deixa eu cortar isso aqui. Que eu não quero mais. Esse aqui eu não preciso mais. Que eu já fiz o que eu precisava fazer. Aqui vai ser tudo de óxido de carbono. E eu faço aqui. Eu fecho essa região. O pessoal vai entrar por aqui. Veio mais uma algo na impressora. Vamos ver o que que veio agora. Tofu apimentado. Que minha comida voltou a abaixar. Esse de óxido de carbono aqui. Simplesmente bombear pra cá, né. Essa bomba eu posso parar agora. Eu faço desse jeito. Aí o de óxido de carbono se espalha. Boto uns cantinhos de... 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 De transfer... De... De bloco permeável. Boto aqui uma... Sete de gás aqui. E outra aqui. Aí eu tenho um destino desse... De óxido de carbono. Dá até fazer um filtro básico aqui. Fazer ele vir pra cá. E aqui põe o... Mesma saída que eu fiz ali. Põe um desse. Um... E a negação. Aí sempre que não for de óxido de carbono. Jogo aqui mesmo. Esse material todo aqui. É que tem água poluída, né. Se eu virar a garrafa. Essa água poluída vai lá pro sistema. Aí eu acho que desse jeito. O broco-brocoso vai ficar com... Com de óxido de carbono. Aí no canto eles estão fechando. Aqui eu posso fechar também. Vamos ver se eu vou dar jeito desse... Boroto-brocoso começar... A subir hoje aqui. Lá sim, ó. Tem bastante óxido de carbono. Esses caras aqui. Eu não preciso mais ficar... Fazendo nada aqui. Desmontar isso aqui de uma vez. E eu posso... É... Bombear pra cá. O... O de óxido de carbono. Aqui, ó. Falta ligar... Esse cara aqui. E esse cara aqui. Que é o que leva... A comida pra cima. O que que deu aqui? Temperatura corporal? Bom... Ah, porque a água está ficando quente. Tá, eu já vou ter que esfriar isso aqui. Aí... Pra esfriar ali... Vou precisar... De mais um ponto de esfriamento. Porque que eu tenho duas... Duas dessas. Estão esfriando aqui, ó. Só esqueci de... Setar, né? De óxido de carbono. Beleza. Agora tá descendo. Tá geladinho também. Já vai ajudar a esfriar aqui. Eu acho que esse aqui eu posso fechar. Aqui, esse que construiu errado. Por que que não dá? Porque tem uma porcaria de um cabo aqui, cara. Ah, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. O de óxido de carbono tá tomando conta de tudo. Já, já vai... Vai funcionar. Não é esse. Terminei de uma vez. Ó, aqui deu boa. O de óxido de carbono foi espalhado devidamente. Posso trazer pra cá também? Não só posso, como eu devo. Trazer pra cá pra ver se ele... Se ele espalha nessa região aqui. Devia ter fechado, né? O que tem as flocs daqui? Tô morrendo? Figurei certo aqui? Sim, aqui. Flocs. Deixa eu laçar algumas aqui. Eu devo ter alguma. Ah... Como é que eu vou pegar aqui, ó. Flocs. Laçar. Flocs found. Laçar. Falta só a pesquisa científica avançada. Pesquisa científica avançada? Não é aqui? É, né? É. Ah, acabou o meu rádio-raios que eu tinha aqui. Acabaram o meu rádio-raios. Deixa eu só arrancar isso aqui. Que refazer. Porque ele esquema. Esse aqui tá ligado à toa. Ó, aqui a água tá acabando. Porque a água poluída tá subindo, ó. Aqui a água tá acabando. Não, mas tá certo. Mas por que não tá filtrando? Ah, tá sem energia. Por que eu tô sem energia aqui? Ah, é porque eu desmantei a energia desse cara. Cancela, cancela que eu não quero vocês pra cá. É isso aqui. O planta aqui deve ter morrido. Por causa d'água. Isso aqui é tirar a diagonal. E aqui faz... Ué, não tem o lan enriquecido? Tenho. Tenho sim, senhor. Aqui, ó. Tem, mas eu não chego. Agora chego. Aqui, ó. Só tem que chegar aqui no canto. Aí, ó. Chegou. Broto brocoso crescendo. Ah, aqui tem um pouco de cloro ainda. Mas já, já vai sair. Tenho que esperar sair o primeiro, né? Não, já tá aqui, ó. Feijão brocoso. Aí, esse aqui é o da comida. Ele vai lá pra cima. A terra já tá sendo alimentada lá de cima? Não. Mas tá dividindo igualmente? Então não tem problema. Por que que não tá vindo lá de cima? Ah, porque eu esqueci de marcar aqui, ó. Terra. Prioridade 7. É isso aí, ó. Vai pegar a terra e vai jogar ali. Ó, a madeira pra lá. E a terra pra cá. Beleza, é isso aí. Por que que parou aqui? Porque a temperatura voltou a ficar frio aqui. Porque a água que tá passando aqui tá 18 graus. Porque aqui eu tô fazendo pouco oxigênio. Deixa eu colocar mais um... Forçar isso aqui na marra. Porque eu tenho que fazer a água circular. Essa água que tem que circular. Tá vindo... Não tá saindo essa água aqui de baixo. Tá vindo saindo muito pouca. Porque a água não tá saindo. Não tá sendo usada energia. Aqui deu ruim essa água. Deu muito ruim. Então deixa eu fazer diferente aqui também. Tem que fazer uma... Colocar uma válvula. Essa válvula limita a passagem. Esse cara vem pra cá. Vai passar aqui. E volta pra cá. Daqui vem pra cá. Eu acho que fica mais tranquilo. Olha a quantidade de petróleo que eu já tenho aqui, cara. E o mercúrio todo vem pra cá, ó. Eu posso tirar esse mercúrio daqui. Que legal isso, cara. Gostei. Isso aí. É o objetivo atingido. E não sai mais mercúrio não. Pensei que sairia. Se saísse mais mercúrio ia ser interessante. Eu tô achando que o vapor também não tá soltando. É. Não tá aumentando muito a quantidade de vapor. Sendo que a sala é muito grande. Vai botar mais um pouco aqui. Aqui tem bastante óxido de carbono também. Ele vai estar vindo lá de cima. Esse vulcão. 50 segundos. Vamos acompanhar a saída dele. Ó. Aqui ó. Fechou. Tá limpinho. Tá vindo ainda uns pouquinhos de óxido de carbono pra cá. Irriga assim. Ah, sai. Voltou a irrigar ali. Beleza. E vamos ver só o vulcão fechar aqui. Tá saindo, ó. Chegando bem na hora. Aí vai encher ali. Vai encher aqui, ó. Lá vai o... A rocha ígnea aqui sendo gerada, ó. Ah, ele nem chega a subir aqui. Ah, agora vai subir. Quer ver? Que parou de sair aqui na esquerda. É, vai subir, ó. Vamos ver até quando vai aqui. Sobe bastante, cara. Da B que a gente colocou ali os limitadores. Acho que agora deu. Ih, chegou a mil graus ali. Não é interessante chegar a mil graus. Porque se chegar a mil graus aqui, eu vou esquentar demais essa região aqui. Mas não tem problema. E vai... O material que eu fiz isso aqui, ó. Ó. 1.500 graus. Se passar disso que eu me lasco. Me lasco bonito ainda. Vamos ver. Qual foi a flox? Finalmente passaram pela flox ali. Aqui tá. Maravilha. Tá fechando aqui o processo sendo muito legal. Aqui o vulcão tá funcionando bem também agora. Começamos o nosso broto brocoso. Demorou, mas saiu. Isso aqui é o broto brocoso. Já já eles vão plantar mais. Tá. Aqui que tá dando errado aqui. Temperatura corporal. Tá. Aqui eu tenho que respirar isso aqui. Deu uma vez. Porque não deu muito certo. Agora eu tenho que passar coisas frias pra cá. Porque o broto brocoso também é frio, né? É. Também é frio. Então eu vou ter que respirar toda essa área aqui. Isso vai ficar o próximo episódio. Aí eu já tô abrindo aqui, ó. Pra expandir mais um andar. Vou expandir mais um andar aqui. Fecha aqui, ó. Aqui já pode ser de... Coloca de abate. E aí aqui eu já fui escavando de cima pra baixo. Eu faço aqui, ó. Nesses cantinhos aqui. As máquinas pra respirar esse aqui. Porque tava dando bom, mas já tá ficando quente aqui, ó. Tá dando bom. Tá vindo cloro que não é pra vir. Eu tenho que limpar esse cloro daqui também. Mas o dióxido de carbono surtiu efeito. Preciso de mais dióxido de carbono. Esse aqui eu posso parar. Pararam o dióxido de carbono ali. Eu tenho um pouquinho sobrando aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Beleza, pessoal. Por esse episódio é isso. Obrigado por ter tido o vídeo até aqui. Comentem o que vocês estão achando. Se inscrevam se ainda não for inscrito. E compartilha o vídeo com o seu amigo que gosta também de Oxygen Not Included. Obrigado e até mais.